Olha só, um princípio de incêndio atingiu um restaurante da praça de alimentação de um shopping da zona norte de Joinville. Isso aconteceu ontem pela manhã. O local foi esvaziado em função da fumaça e, de acordo com a assessoria do estabelecimento, o fogo foi controlado rapidamente pela equipe de bombeiros do local mesmo. Não houve feridos, o shopping voltou a funcionar normalmente depois do incidente. Mas que susto, né? As pessoas numa situação como essa ficam apavoradas, até porque os shoppings normalmente são locais que nesse período aí de Copa do Mundo as pessoas se reúnem muito também, durante uma alimentação mesmo, né? Para poder assistir aos jogos e aí há uma aglomeração de pessoas, dos funcionários que estão ali trabalhando e nessa fumaça toda há um nível de desespero por parte de algumas pessoas. Mas tudo foi controlado, não houve nenhuma pessoa ferida. Outro incêndio que aconteceu foi no bairro Serraria, em São José. Foi uma casa de reciclagem e o fogo consumiu parte de um depósito de materiais recicláveis ali no início da noite de ontem. No local tinham cerca de cinco tonéis de óleo de cozinha para reciclagem. Altamente inflamável também, né? E por causa das chamas, o telhado do galpão de cerca de 60 metros quadrados foi ao chão. Os bombeiros utilizaram cerca de 7 mil litros de água para conter as chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. Por sorte, ninguém se feriu. Outro acidente, né? Nesta noite que a gente está mostrando, que aconteceu ontem à noite, foi em uma residência aqui em Coqueiros, em Florianópolis, na Rua da Fonte. O incêndio foi controlado pelos populares. Quer dizer, foi um incêndio de menor proporção. As pessoas que estavam ali próximas mesmo conseguiram conter as chamas e, por sorte, ninguém se feriu também. Quer dizer, tem que ter atenção, né? Os motivos desses acidentes não foram explicados adequadamente, mas, enfim, ninguém se feriu o melhor de tudo para que a gente possa noticiar para vocês.